MÚSICA 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 Cuida que daqui a pouco tem, hein? MÚSICA 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 Tá aqui o bicho, galera Essa cara, eu acho que nem sou animado, hein Show de bola Tá aqui o bicho, hein Show Show Tá aqui o bicho Show 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 Aquele é esse aí embaixo da pedra? Dito efeito, hein? Rapaz, tirando a isca da água. 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 Chegou? É, vamos ver Não, foi perto dessa pedra Perto do pau Chegou Chegou Chegou, vou passar, legal Tá perigoso Tá perigoso Chegou Chegou Oh, rapaz Oh, meu Deus De novo Pegada, bichão Tá aqui o bicho Chegou, bichinho Tá aqui, garotão Tá escondido Calma aí, bitelo Pula Pula Vai cá, bichão Oh, pegada show Show Não foge nunca Show Eita Tá aqui o bitelo Show de bola Bonito Bonitinho É isso aí, galera A pescaria de hoje Deu pouco peixe Mas É boa Deu pra pegar uns 3 ou 4 pismas Show Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Ele acerta, hein Caimã 125 Uma pedal Tava usando um molde netzinho aqui, ó Da Daiva Um Reivrus 2000 Uma varazinha tuniza Essa outra varazinha aqui da carretilha Que é uma ESO Premium Uma carretilha Uma Daiva Tato Show de bola